Como é que é feito o acompanhamento? Ah, pra... Há três anos, ele diz que o calorão de Goiás tá igual o da terra dele, mas pelo menos aqui, ele mexe com água o dia todo, lavando carros, o que ajuda a refrescar. A água dá pra refrescar um pouquinho? Dá, mais ou menos. Ajuda? Ajuda. Arnaldo é o dono do Lava Jato, ele disse que nunca viu um calorão como esse. Nós nunca passamos por esse calor, forte desse jeito não. Mas sempre tem uma vantagem, tem água em abundância. É, tem isso, né? Trabalhando perto da água, assim, a pessoa refresca mais um pouco, né? Se trabalhar com água é bom, imagina com gelo. Nós estamos chegando aqui em uma fábrica em Trindade, onde é fabricado cerca de 140 toneladas de gelo por dia. E o calor aqui na nossa região é tanto que todo esse gelo é consumido somente aqui em Goiás. Seu M. Varges é gerente aqui na fábrica. Seu M. Varges, o gelo aqui, o frio é tão grande, ó, além de sair fumaça pela boca, como que o senhor consegue trabalhar aqui? Ah, já são muitos anos, então a gente acaba acostumando. E nesse momento o frio tá sendo ótimo, né? Com esse calor que tá de rachar, então tá tranquilo trabalhar aqui. E olha só, nós estamos cercados aqui por gelo, é muito frio. Nesse calor, então, vocês nem estão percebendo? Nem estão percebendo e as vendas têm, assim, aumentado de forma assustadora. É, o problema é quando sai lá fora que o calor tá de rachar. Tchau.